Deputado Ivan Valente, com as nossas desculpas, a gente já havia solicitado há muito tempo essa... Obrigado, presidente. E V. Exª terá, então, os três minutos. Obrigado, presidente. Eu queria deixar registrado o nosso pronunciamento de hoje sobre o 1º de maio. Ele trata da contraprecarização, os trabalhadores se levantam contra os pelegos. Lembrando que o 1º de maio é um dia de luto e de luta da classe trabalhadora brasileira, cuja origem está nas lutas operárias nos Estados Unidos pelas oito horas semanais, em 1886. E até hoje, nós não temos no Brasil as 40 horas semanais. O Brasil trabalha 44 horas semanais, registrada em lei. E essa luta continua. Por isso que nós vamos estar na Praça da Sé, em São Paulo, no ato, em defesa de um 1º de maio, de luta, mas outras celebrações serão feitas. E por incrível que pareça, senhor presidente, patrocinadas por empresas públicas e privadas, como Bradesco, Banco BMG, Brama, Carrefour, Pão de Açúcar e estatais também. Muito dinheiro, muitos carros e casas sendo distribuídos, mas não se fala em luta. E a luta contra o peleguismo é que hoje é necessária também. Nós tivemos aí várias manifestações de trabalhadores que estão atropelando sindicalistas que não representam mais a sua categoria. É o que aconteceu com os lixeiros no Rio de Janeiro, em que a liderança da greve atropelou a direção sindical pelega que não negociava e derrotou a prefeitura do Rio de Janeiro e fez uma conquista global. Mais tarde, na cidade de Santo André, em São Paulo, também os lixeiros novamente foram à rua, fizeram uma greve, uma manifestação contra condições, salários baixíssimos, condições precárias, foram à luta, conseguiram vitórias importantes atropelando o sindicato pelego. A mesma coisa aconteceu em São Caetano do Sul na semana passada, onde a greve de professores, senhor presidente, passou por cima da direção sindical, fechou a Avenida Goiás e está reivindicando em greve um aumento salarial e condições melhores de trabalho do prefeito. E também na cidade de São Carlos, onde os servidores municipais estão em greve geral. A maioria dos setores está paralisada. Na última sexta-feira, foi uma Assembleia Histórica com 500 trabalhadores deliberando a continuidade da greve e passando por cima também da direção, que é uma direção conformada, pelega. Por isso, a proposta apresentada vai ser rejetada. Então, eu quero dizer, presidente, que nesse primeiro de maio, todos aqueles que lutam para melhorar as condições de vida, de trabalho, lutam também contra a precarização do trabalho e o projeto de lei 4337, que tramita nessa casa, contra as terceirizações. É do que fala o nosso pronunciamento. Muito obrigado, presidente.